Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da grande vitória do Milley, que aprovou a lei omnibus dele, ou a lei de bases, como a gente chama aqui, que é a lei que mudou um monte de coisa na Argentina. Ao invés de ficar fazendo projetos de leis separados para cada coisa, qual que foi a estratégia do Milley? Fez um pacotão de projetos de uma vez só e mandou tudo para o Congresso e conseguiu aprovar a grande maioria das coisas. É lógico, teve que ceder em alguns pontos. Vamos entender o que foi aprovado, qual que é o tamanho dessa vitória e uma coisa muito importante, né? O quanto que isso garante aí de benefício para a Argentina. Também, isso poderia ser feito aqui no Brasil também? Essa notícia foi sugerida por Bloco do Peter de Sunguinha, Por que você não escolhe a minha pauta e várias outras pessoas? Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, grande comemoração ontem na Argentina. A esquerda tentou desanimar a coisa, fez um monte de protestos e coisa e tal, mas os protestos, na verdade, como a gente falou, a grande greve geral que as esquerdas prometeram lá no dia 24 de janeiro, acabou que não tinha tanta gente assim mesmo no protesto. E também nesses três dias que estava sendo votada essa lei lá na Câmara de Deputados da Argentina, também não tinha protestos lá de fora, aqueles protestos violentos da esquerda que você conhece, mas eram muito menores do que a esquerda esperava. E aí, no final das contas, o Milley conseguiu uma vitória, e não foi uma vitória pequena não, conseguiu uma vitória com folga para aprovar a lei, o que é muito importante. Por quê? Meu amigo, isso é só o começo, ainda tem que aprovar essa lei no Senado. Teve algumas partes da lei que não foram aprovadas com a seguinte proposta, vamos submeter de novo e aprovar essa parte separada para não impedir a aprovação de tudo. Então, assim, é uma primeira vitória muito grande essa aprovação. No meu ponto de vista, mostrou que foi um acerto do Milley fazer esse negócio, de pegar um pacotão todo, talvez se Bolsonaro tivesse feito isso, ou então fica a dica aí para Bolsonaro, para o segundo governo dele em 2026, ou quem quer que vá concorrer pelo Bolsonaro, entrar no governo. Cara, bota uma lista de... faz um pacotão de uma vez só, chega como o Milley chegou no dia 1º de janeiro, opá! É isso, é isso que eu quero. Lógico, não vai conseguir aprovar tudo, o Congresso vai querer negociar alguma coisa, isso daí é da natureza do jogo, mas aí você já aprova a maior parte, já faz a grande parte no início, que é justamente o momento que você está mais forte, né? E depois, o Milley tem agora 4 anos para ficar ajustando, mandando de volta algumas outras leis, acertando uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Foi 144 votos positivos contra 109 negativos. Ainda tem o Senado, tem que ser aprovado no Senado também, no Senado a margem deve ser mais estreita ainda, mas ainda assim a expectativa é que passe, né? Foram todos os votos do partido do Milley, evidentemente. A imensa maioria dos votos da direita lá na Argentina, que é o partido do Macri, né? E teve até alguns votos da oposição, tá? Os partidos peronistas tiveram alguns que aderiram ao projeto do Milley, então, no final das contas, foi aprovado esse projeto. Muito bacana. Não foi aprovado todo, tá? Então, deixa eu falar aqui para vocês, que a gente aprovou a Lei Omnibus, né? Que é o Lei de Bases, que justamente faz um monte de alteração lá nas leis argentinas. A gente fez uma série aqui com 8 vídeos. Em cada vídeo eu explicava uma parte da Lei de Bases, né? Se procurar, se quiser saber cada parte dela. Bom, o que aconteceu? Por exemplo, uma coisa que foi retirada foi a privatização da YPF. A YPF é a Errancimentos Petrolíferos Fiscales, ou a Petrobras lá da Argentina, tá? A Petrobras na Argentina estava na lista de empresas a serem privatizadas. Então, na verdade, o que o Milley falou? Ele falou que todas as empresas argentinas seriam privatizadas, inclusive a YPF, né? No final, chegou no final, eles tiraram a YPF. A YPF não vai ser privatizada. Aquele negócio. Conseguiu segurar, garantir a privatização das outras todas. Já é um ganho, né? Parece que tem outras seis que eles vão colocar também, vai ter um processo mais lento de privatização. Não vai ser uma privatização imediata. Mas, ainda assim, as outras todas estão liberadas para serem privatizadas pelo Milley. Enfim, ele teve que ceder. Mas é isso, é política, né? Ninguém espera que ele vai ser um ditador, que ele vai chegar lá e vai impor tudo. Outra coisa que ficou para depois foi a parte de medidas fiscais, né? Vocês sabem, o grande problema da Argentina é que o governo argentino gasta muito mais dinheiro do que arrecada. Então, havia também nesse pacotão medidas fiscais que visavam aumentar a arrecadação do governo. Algumas eram muito positivas, porque se referiam justamente à renegociação de dívidas antigas de empresas e coisa e tal, tipo o refis que tem aqui no Brasil, ou o reconhecimento de dinheiro que está no exterior, ou o reconhecimento de dinheiro em dólares local, né? Na Argentina, é um costume de muita gente guardar dólar em espécie, em nota. Segundo o estudo diz, a maior quantidade de dólares em papel moeda que existe no mundo inteiro é na Argentina. Porque nos Estados Unidos, o pessoal não tem muito costume de guardar dinheiro em papel, né? O pessoal confia nos bancos, guarda nos bancos e coisa e tal. E quem não confia nos bancos, não confia no governo também, guarda em ouro, não guarda em dólar, ou guarda em bitcoin, não guarda em dólar, mas na Argentina o pessoal tem esse costume. E aí a ideia era, tipo, você poder regularizar esse seu dinheiro, dizer que você tem, e pagar uma taxa pequena de imposto, mas aí nisso daí o governo teria uma arrecadação boa. Só que também teve alguns outros coisas de aumento de impostos. Aí o pessoal achou que estava muito complicado aprovar essa reforma tributária agora. Aí qual que foi a ideia, né? A reforma tributária ficou de fora, tiraram todo o capítulo da reforma tributária e vai ser negociado depois. Depois que aprovarem a lei de base e coisa e tal, os deputados vão sentar com o pessoal do Miley e vão fazer uma outra lei de reforma tributária e negociar cada caso. Tinha também um problema que era a questão de envio de dinheiro do governo argentino para as províncias. Tal como aqui no Brasil, os estados aqui no Brasil dependem muito de dinheiro que vem do governo federal, como as províncias lá na Argentina também dependem muito do governo federal. Então também mudava isso, o pessoal ficou apavorado. Não, vamos deixar essa parte mais pra frente. Então tiraram todo o capítulo disso daí. Era um capítulo grande, tá? Não vou enganar vocês não. Era uma parte grande da lei Omnibus. Tanto que o número de artigos caiu de 600 e tanto para 382. Por que caiu tanto assim? Porque justamente essa parte da mudança fiscal ficou de fora. Mas ela não foi totalmente recusada, não. A ideia deles é vamos aprovar a lei Omnibus na parte que está mais fácil e essa parte fiscal que tem uma discussão maior porque envolve dinheiro a gente vai negociar mais adiante. De qualquer forma, coisas importantes que foram aprovadas. O governo do Milley exigiu declaração de emergência dando ao Milley o poder de fazer definições em várias áreas. Ele pode criar agora leis em várias áreas sem precisar consultar o Congresso pra tudo, né? Ele tinha pedido em 16 áreas. O Congresso diminuiu, mas na parte econômica, financeira, de segurança, tarifária, energética e administrativa, ele vai poder fazer essas alterações. Então, muito importante ter passado isso, né? E o número de empresas privatizadas imediatamente reduziu, eram 41, caíram pra 27, como eu falei. Uma é a YPF que foi retirada da lista de empresas a serem privatizadas e depois teve mais algumas que ficaram como vai fazer, mas vai ter um plano, vai ser feito um plano de longo prazo pra privatização e coisa e tal, né? Enfim, não tem como aprovar tudo. Não tinha como, né? A estratégia foi essa. Isso que eu acho que é o ponto bacana. O ponto de você preparar já um pacotão de leis pra no primeiro dia botar esse troço lá e dar essa coisa de choque é uma coisa muito positiva, é uma coisa que pode ser usada pelo Bolsonaro em 2026 ou por outro candidato da direita em 2026. se o Bolsonaro não puder concorrer, talvez ele coloque o Tarcísio ou talvez coloque o Zema. É bom esse pessoal já ter essa preparação porque é lógico, o Milley não pariu essa lei depois dele ter sido eleito. Ele já tinha uma equipe que vinha trabalhando nessa lei há um tempão, né? Preparando tudo que tinha que mudar na legislação brasileira, todas as coisas que tinham que mudar e aí fez uma lei enorme, né? Essa lei grande pra mudar o país. Então, seria a dica agora. Aproveita agora, pega uma equipe aí do Zema ou do Tarcísio e do próprio Bolsonaro, por que não, né? Porque o Bolsonaro tá inelegível agora, mas tudo pode mudar aqui no Brasil até 2026, né? Então, e prepara esse tipo de lei. Que pacotão de lei seria isso, né? Ainda tem também os destaques pra serem aprovados. Então, embora a lei como um todo tenha sido aprovada, alguns pontos foram levantados como destaque. Então, isso ainda vai ser votado nos próximos dias. A gente só vai ter uma noção realmente do que foi aprovado, da versão final dessa lei. quando terminarem de votar os destaques na Câmara e ainda tem o Senado ainda, que o Senado pode mudar alguma coisa também, né? Bem, o pessoal tá elogiando pela capacidade do Milley de fazer política, de ceder, de alterar e coisa e tal, não foi restritivo na coisa, mas principalmente a grande ideia dele foi essa. Bota a coisa toda lá que aí, o pouquinho que tira, ainda sobra muita coisa no final, né? Conseguiu aprovar isso daqui, ainda tem que aprovar no Senado, vai ser mais difícil no Senado, mas como ele aprovou muito bem na Câmara, a expectativa é que no Senado ele consiga aprovar também, então, uma excelente notícia isso, vamos torcer pro Milley, o pessoal tá muito animado mesmo, tá aqui, a vitória do Milley no Congresso, a lei teve uma aprovação muito boa, né? E a esquerda lá na Argentina tá tentando reagir, tentando chamar o Milley de ditador e coisa e tal, não tá conseguindo muito não, o pessoal lá tá muito empolgado com o Milley, que bom, né? É o que eu falo pra vocês, é libertarianismo, é isso que é o caminho, né? Bolsonaro é bom por quê? Porque ele é próximo disso, ele não é exatamente libertário, ele tem aí uma coisa, essa pauta de costumes muito forte no governo Bolsonaro e coisa e tal, pros libertários essa pauta de costume não é uma coisa muito importante, é economia, 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 diminuição do tamanho do Estado, diminuição do tamanho do Estado, diminuição do tamanho do Estado, é isso que tem que ser o futuro do país. A gente podia começar trabalhando num negócio desse, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.